Oi gente, eu sou a Marcia Reutelli, consultora aqui em João Levar de Minas Gerais. Vou gravar hoje pra vocês a abertura de caixa da semana 50, da vitrine 13. É a segunda semana da vitrine 13, tá? Primeiramente, quero pedir pra quem não é inscrito no canal, se inscrever. Clica aí no inscreva-se, clica no sininho também pra ativar e receber todas as notificações de vídeo, tá? Fazendo assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Meu telefone de contato, se você quiser comprar a Tapaware comigo, meu telefone de contato é o DDD 319-9765-5276. DDD 319-9765-5276. Vou mostrar pra vocês o que vem na minha caixa da semana 50, graças a Deus. A caixa chegou, gente, não vi a hora, graças a Deus, vai normalizar as coisas aqui agora pra mim. Então, vamos começar. Da vitrine, eu tive venda desse conserva metade, ó, na cor vermelha. Ele é bem grande, tá, gente, ó? Aí ele tem essa alcinha aqui, que você pode pendurar, tá? Na geladeira, se a geladeira tiver aquelas gradinhas, você pode pendurar. E ele é assim, ó, brilhante por dentro, fosquinha por fora, tá? Pra fechar, ele fecha assim. Fechou? Pode deixar pendurado ou deixar assim, tá? Eu acho que tava na página de Outlet da vitrine. Aí eu tive venda de um conserva metade, não vou lembrar o precinho agora. Também de um tamper pimenta. Tamper pimenta é lindo, gente. Eu não tenho essa peça, acho que vou comprar uma pra mim. Olha que lindo, dá o brilho. Tamper pimenta. Pra você guardar aqui pimenta, caga muita pimenta aqui. Mas você pode guardar o que você quiser também, olha. Dá pra colocar tomate. Olha que lindo que ele é. Todo brilhante. E a abertura dele é aquela que eu gosto, ó. Fechou? E pra abrir é só apertar aqui, ó. Lindo, lindo, gente. Dá tempo de pedir ainda porque tá na vitrine, tá? Da vitrine também, da página do Outlet, esse kitzinho de mini pra gelinha. Ai, gente, que lindinha. Elas são de 150ml. Ai, eu tive venda de uma nessa cor aqui, nesse... É tipo um salmão, vou dizer, mas desfechado. E essa outra de bachique é um lilás. Ai, acho que comprando uma só é mais cara. Mas se você comprar duas, ai sai por R$9,90 cada. 150ml. Deixa eu abrir pra vocês verem como ela é por dentro. Ela é boa pra vocês. É colocar molho. Olha que gracinha. Molhinho quando você vai fazer churrasco, molhinho de alho, sabe? Ou guardar coisinhas na geladeira, tipo cebola cortadinha aqui, cebolinha, temperinho. Eu gosto muito desse tamanzinho. Acho que vou comprar pra mim também. Ela é toda brilhante por dentro e por fora também. Só a tampinha que é mais focinha. Deixa eu abrir a verdade pra vocês verem também. Ó, brilhantinha. Uma gracinha, gente. Lindinha, lindinha, lindinha. E essas duas aqui tá vendida. Lá no finalzinho do pedido, na hora que a gente vai fechar a pedida, aparece a oferta lá, é... Ah, eu esqueci o nome da oferta que aparece lá. Mas aí tava essa mini basic line aqui, ó. Acho que é 14,90. Ou 12,90. Acho que é 12,90, gente. Ela é de 160ml, ó. Que lindinha também. Aí a cliente pediu, tá vendida. Eu também gosto muito de pecinha pequenininha assim. Ó, linda, brilhante por dentro e fosquinha por fora. Em todas as semanas pode pegar uma peça só por semana. Ah, eu tive venda de duas, mas aí a próxima eu vou pedir na outra semana. Pedi também da vitrine a nossa faca. Esqueci o nome. Faca grande multiuso. Ela é de serra, gente, ó. Ela tem a lobo bem grande aqui no cabo, tá? Ela tem uma pegada legal aqui. Ela é bem grande, ó. Ó, é grandona. E ela corta mesmo, tá? Isso aqui serra, serra pão. É, corta também é fruta, tá? Ela corta sim. E ela tem essa aqui mais arredondada. Você pode usar pra poder tirar patê, passar no pão. E também pode ser usada como uma espátula pra você decorar seu bolo, sua sobremesa, tá? Acho que tá 29, 25,90. Preta, te venda de duas. Eco Thumper, eu peguei pra deixar na entrega, que apareceu na oferta da hora. Essa eco escura aqui, a nossa cor preta, que quase não aparece, né? E sempre tem gente querendo mais escura assim. Linda, gente, perfeita essa eco, linda. Ela não chega a ser preta, não. Falei preta, ah, nem sei. Parece mais um grafite, é um grafite. E ela é translústica, tá? Dá pra ver o líquido dentro. 500 ml, tá? Não vai ao freezer, não vai ao microondas. Eu peguei duas delas, tá? Porque ela tá na entrega. E peguei essa eco aqui também de 750. Olha que linda. Esse azul aqui. Ela não é tão azul igual que ela tá aí, não. Ela é mais pra um verde. Aí tá aparecendo azul no vídeo, mas ela tá mais puxada pra um verde. Eu acho que o nome dela na vitrine tá eco esmeralda, se eu não me engano. De 750 ml. Essa é disponível pronta entrega também, tá? Eu gosto muito desse tamanho de 750. Eu tenho duas. Lá da página de Outlet também eu acho que é da vitrine. Essas duas é maravilhosinhas aqui, ó. De 600 ml. Também foi venda. Linda. Uma na cor fúxia. A tampinha das duas é branca. Brilhante por dentro. Texturizadinha aqui por fora. E em cima aqui, ó. Nessa linha aqui, ela é brilhante, tá? Na cor fúxia. Tigela maravilhosa. Tem essa divisão aqui, ó. Pra quando você colocar o seu alimento, elas são peças excelentes pra armazenar alimentos cozidos. Quando você coloca o alimento e ultrapassar dessa linha aqui, significa que tem pouco alimento pra vazia. Que a peça tá muito grande. Você tem que tirar e passar pra uma menor, tá? Se a pessoa fazendo assim, o seu alimento vai consertar mais. Eu não lembro o preço das cidadas de gelas maravilhosas, gente. Mas tava um precinho muito bom também. Aí foi uma fúxia vendida. E essa daqui era um amarelinho. Mais um tom pastel. Mesmo tom da pazinha de pâté que veio na semana passada, olha. Com pastel. E brilhante por dentro. Lindinho, né? Também. Estive vendo da vitrine de uma caixa de fubá da linha floral. Na oferta da vitrine, ó. Fubá da linha floral. Ela vem com desenho de fubá, de esquilo, né? Esquilo, trigo, por toda a peça. Cabe um pacote de fubá aqui de um quilo, tá, gente? Eu acho que tava R$ 49,90. Tampa amarela. Peça branca por dentro. E tampinha amarelinha, amarelinha. Estive vendo da vitrine também. Ai, gente, é muito lindo. Desse kitzinho da Minnie aqui, ó. Que é o tampa em pratinho da Minnie. Olha que lindo. A tampa dele é o rosto da Minnie. Ó, aqui tem o laço da Minnie aqui, ó. As abinhas da tampa é a orelhinha da Minnie. Lindo, ó. Ó, perfeito. E ele é todo decorado com a Minnie bebezinha. Olha que lindo. Decorado por toda a peça. E por dentro ele é branquinho, ó. Dá pra criança comer aqui, né? Refeição, mingauzinho. Dá pra transportar aqui também. Lanchinho, biscoito, criança pequenininha, criança grande, adulto também. Porque eu também adoro essas coisas infantil. Amei. Já tô querendo pra Minnie. A menina também tá querendo. Ela já é adolescente, mas amou também. Ó, que linda. Tá vendida. E também o tamper. Os talheres. Os talheres. Gente, é gracinha. Muito lindinho, né? A colherzinha vem escrito Minnie. E tem o rostinho da Minnie. Ai, que gracinha, gente. Eu tô mandinho dela. E o garfinho. Também vem escrito Minnie. Ah, o garfinho vem escrito Mickey. E tem o rostinho do Mickey. E vem separado lá, tá, gente? Se quiser comprar só os talheres, pode comprar também. Eu acho que os talheres são R$17,90. Coisa mais linda, mais fofinha. Lindos. Tava na oferta da hora, essa redondinha aqui, ó. Dos Minions, ó. Não dos Minions, não, gente. Dos Incríveis, estupa. Dos Incríveis, de 500ml. Linda. E eu consegui salvar duas dela. Não foi venda, nem cheguei a divulgar. Mas eu peguei duas. Uma vai ficar aqui em casa, lógico. E a outra vai colocar na pronta entrega. Olha que linda. Ela vem com os personagens do filme, ó. Com toda a peça. É Os Incríveis 2. Está escrito aqui. Aqui, ó. Os Incríveis 2. A tampa é vermelha. E ela é brilhante, tá, né? Que funciona. É toda brilhante. Tem que ter ela branquinha também, ó. Linda, gente. E eu consegui salvar duas. Uma é minha e outra está disponível, tá? Da vitrine. Eu peguei. Não é venda. Eu peguei para mostrar para vocês, ó. Que são as instantâneas mágicas. Olha que lindas. Elas... A tampa delas é a mesma tampa da... Da tigela mágica, ó. Toque mágico. Ela tem essa abinha aqui. Para abrir. É o mesmo sistema das instantâneas. É só apertar aqui e abrir. E para fechar a mesma coisa. Apertou, pressionou, abriu. O detalhe é todo azul. Por fora a decoração de flamingo. Muito bonita. Instantâneas são ótimas para conservar o vento seco, tá, gente? Qualquer tipo de vento seco, você colocar aqui vai durar muito. Grão, cereal, granola, biscoito, pipoca. Quando você faz a pipoca que sobra, guarda a pipoca do seu filho aqui, vai durar dias. Perfeita, tá? A tampinha dela é assim, ó. Rosinha. Linda. E aí a azul está disponível para venda. Essa daqui tem capacidade de um litro. Para fechar, é só apertar aqui. Pegou o barulho e fechou, tá? Capacidade de um litro. E essa daqui é de 575ml, ó. Uma gracinha também. Todas as duas estão disponíveis. Mesmo preço da vitrine. E tem maior também, se você quiser que eu vá para formar o kit, está lá na vitrine das maiores, tá? Lindas, né? Até para você colocar a decoração em cima da sua bancada. Perfeitas. Eu tive venda de um kit de Natal, da vitrine, ó. Essas tupper caixa aqui, ó. A tupper caixa é de 2.4 litros e a redondinha de 500ml. Aí a decoração dela é por toda a peça. E ela é fosca. Não é brilhante, tá, gente? Ela já é fosca. Ó. E vem decoração de Natal por toda a peça. Essa caixa grande aqui cabe. É o mesmo tamanho da caixa de biscoito, de leite em pó. Cabe bastante coisa aqui, tá? Cabe biscoito. Cabe um panetone, se você quiser presentear aqui dentro. Você coloca um panetone aqui. Faz um laço bem bonito. Por dentro ela é brilhante, ó. E por fora, fosca. E a redondinha de 500ml. Mesmo tamanho da redondinha dos incríveis. Que também é fosquinha por fora. E brilhante por dentro. Ótima opção aí também pra decorar a sua mesa de Natal. Tá vendida, mas ainda tem na vitrine pra pedido, tá? Eu tive venda também dessa centrífuga de uma centrífuga, ó. É a que tá na capa da vitrine aqui. É a centrífuga de secar salada, secar folhas. Ela é pesadinha, gente, ó. Ela é grande. Deixa eu ver aqui se a capacidade dela qualquer pra falar pra vocês. Vou mostrar tudo separadinho. Ó, vem um manualzinho aqui. Centrífica. Deixa eu ver se ela tem letragem aqui. 3.9 litros, tá, gente? Ela vem assim, ó. Aqui é um cestinho. Com os furinhos aqui, ó. Aí aqui é essa peça maior. Aqui tem 3.9 litros. Toda é fosquinha aqui. Aí você coloca o cesto aqui dentro. Ela vem com a borrachinha aqui. Que é pra você colocar aqui, ó. Tá? Pra não deslizar na sua pia. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou encaixar a borrachinha dela aqui. Encaixei, gente. Encaixei mais ou menos. Aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Aí eu coloco aqui o cestinho. Coloco a minha... Depois que eu higienizei minhas folhas, eu coloco todas aqui dentro. A tampa dela é assim. Aí eu tampo aqui. E eu vou girar aqui, ó. Aí esse movimento aqui vai secar as minhas folhas. Vai tirar todo o excesso de água. Eu vou fazendo isso, ó. Aí, aqui, ó. Ela tem um... Uma aberturazinha aqui. Que eu vou escorrer água por aqui, ó. Vou lá na pia e vou escorrer toda a água. Feito isso, as folhas vão estar aqui. Sequinha, sequinha. Eu tiro as folhas daqui. Passo pra essa peça. Seco essa peça. Passo pra essa peça aqui. Se eu não for consumir na hora, ela vem com essa tampa extra aqui, ó. Aí eu vou tampar. E vou guardar na minha geladeira. Aí eu vou ter a verdura fresquinha, sequinha. E vai conservar muito mais se você fazer assim, tá? E ela tá com preço promocional de lançamento na vitrine. Então, quem quiser adquirir, a hora é agora. Vale muito a pena, gente. Deixa eu ver o que mais foi venda. Tive venda deste chefe saleiro aqui. Olha, é o maiorzinho. Tá na vitrine, acho que na página do Atlete também, ó. Ele tem uns pezinhos, tá? Quatro pezinhos. Três pezinhos aqui, ó. Três. Onde que eu tô vendo? Quatro, gente. Ele é azul marinho bem forte. E aqui ele é no fúcsia. Essa partezinha aqui no fúcsia. Tem a tampinha aqui que abre assim, ó. Pra você tirar o sal aqui. E essa tampa também abre aqui, ó. Desculpa, gente. Essa outra tampa abre aqui. Por dentro ele é lisinho e brilhante. Por fora ele é focinho, focinho. Tá vendido. Tem mais na vitrine. Eu pedi da oferta da hora, pronta entrega que apareceu. Essa semana é 50. Foi um festival de porta-tudo, né, gente? Só tinha porta-tudo na oferta da hora. Mas eu pedi só esse aqui que eu achei lindo e eu nunca tinha visto essa peça, principalmente. Não é venda. Pedi pra deixar aqui. Talvez até fique pra mim. Olha que lindo que ele é. Roxo. Porta-tudo tá escrito assim. É legumes. Essa linha é clássica Santa Power. Clássica Santa Power legumes. Olha que lindo. Esse porta-tudo vai ao freezer, tá, gente? Gente, não tô até combinando com a minha brusa. A capacidade é de 10 litros. A tampa é roxa. A base é fluxa. A tampa é roxa. Da mesma cor da escrita aqui, ó. Se você quiser armazenar carne aqui, precisa churrasco, maleável, porque vai no freezer. Perfeito, tá? Se você quiser comprar, pode me chamar que eu vou vender também. Eu falo que fica pra mim, mas a prioridade é pra cliente. É, gente, apareceu na oferta, na oferta? Não, minha, na oferta não. É, a consultora que atingiu isso em valor, eu acho que é R$1950,00, em vendas, em duas semanas, na vitrine. Eu não sei se é nessa vitrine agora, R$13,00 ou se foi na R$12,00, gente. Agora eu não sei. Poderia comprar agora essas travessas aqui, ó, esses refratários da linha Séris, na compras especial, tá? Pra isso tinha que atingir um valor, eu achei um valor de R$1950,00. Aí eu comprei, é os dois, esse aqui é o menor. Ele vem assim, muito bem embalado, gente, ó. De vidro, linda. Olha que linda, gente. Nossa, linda, linda, linda. Pesada, viu? Muito pesada. Vai ao freezer, vai ao microondas, tá? E vai ao forno convencional, tá? Olha que linda. Tem duas alcinhas aqui, ó, pra você fazer com uma sobremesa, uma assada, se envia agora na ceia de Natal, ó. E eles estão à venda, tá? Tá à venda no site de pedidos. Eu não vou lembrar o precinho deles agora, não, gente. Aí esse aqui é de... Deixa eu ver a letra de um desse. Ai, gente. Não faz da mão que tá falando aqui. Eu não tô lembrando. Deixa eu ver se fala na caixinha. Olha, linha de vidros muito uso. É, não fala não, tá, gente? Deve que tá falando só na vitrine. Eu não tô lembrando agora. E o maior. Gente, o maior é lindo. Esse aqui eu já tinha visto. Já tinha feito o pedido dele umas semanas pra trás. Mas esse maior eu não tinha visto. Olha o tamanho da caixa. Ó. Linda. Deixa eu ver aqui pra mostrar. Gente, olha. Pesado. Pesado, viu? Olha. E ele tem essas ranhuras aqui, ó. Que funciona como um bril manual, ó. Nossa, gente. É bem pesado. É bem grosso, viu? Muito grosso. E eles são resistentes a choque térmico, tá? Não tem esse problema se você tirar. Porque essas comuns, se você tira do forro que a gente coloca na vitrine e é molhada, ela pode quebrar, né? Esse aqui é resistente a choque térmico. Assado aqui de Natal. É um peru aqui, um chester. A gente adora chester no Natal, não. Peru eu nem gosto muito, não. Mas chester é comido mesmo. Lindo, né, gente? Aí tem pra pedido também, tá? No site. Os dois tamanhos tem pra pedido. E esses aqui são meus, lógico. Oferta pra quem é estrela. Quando for eu que fosse estrela, a estrela é quem vende a partir de 2.500 em uma vitrine, tá? Aí eu poderia comprar com preço especial, comprar, tá, gente? Essa peça aqui, ó. Que é o amolador de facas da Chef Ceres. O manualzinho dele aqui, ó. Gente, eu tava doida com esse amolador de facas. Esse aqui já é meu, lógico. Porque eu tenho facas aqui. E depois que perder o corte, eu parei de usar. Facas da Tapaué. Parei de usar porque não queria amolar em qualquer coisa. E agora, com o amolador de facas, eu já até amolei as minhas facas aqui. Ele é assim, aberto, ó. Você apoia na mesa. Põe a sua mão aqui. E ele tem as duas aberturas aqui, ó. Essa daqui é pra amolar a faca serrilhada. E aqui é a faca de corte reto, tá? Eu tenho as duas, eu já testei aqui. E ficou super afiada. Excelente. É, deixa eu ver o que mais. Acabou os pedidos. O meu pedido deu, é... Segundo nível. É, foi um segundo nível mesmo. Acho que eu não quis pegar terceiro, não. Nem lembro que deu terceiro, se faltava pouco. Mas eu peguei, só o segundo nível. Do PDA vigente. Que é essa ilumina aqui. Rodas da noite. Tem decoração por toda a peça. Esse azul forte, azul bique. Azul escuro mesmo. Azul marinho. Nem bique, é azul marinho. Linda. Tá de 4.3 litros. Disponível pra venda. Tá um ótimo presente aí pro Natal, pra quem quiser presentear. E a jarra de 1.8. Ela é chafadinha assim, ó. Posquinha. A alça dela é fixa aqui. Ela tem essa tampa diferente aqui. E aqui ela abre aqui. Pra você servir o suco. E essa tampa tuba também sai, tá? Mais os 4 copos. Esses copos não vão ao micro-ondas, tá gente? Lindo, todo decorado, ó. E eles não tem tampa. Mas se você quiser tampa, as tampinhas do potinho de temperinho serve aqui, tá? Você pode comprar no site pedido, na parte dos acessórios. Pode comprar as tampinhas pra colocar aqui. Só não tem como escolher a cor. Aí os copos são 4. Eu disponível pra venda. 2. 4. Aí eu vendo junto, tá? Os copos e a jarra. Ou venho separado também, se você quiser. Pedido foi esse. Bom, o incentivo de atividade. Com o pedido de 329. Agora eu já decorei os valores. Com o pedido de 329. Todas as semanas a gente ganha essa extra mina criativa aqui. Na cor laranja. É uma laranja forte, vivo, brilhante. Tampinha branquinha, tá? Gostei desse laranja. Gostei mesmo. Ó, a cor dentro dela é fosquinha, ó. Linda. E com o pedido de 649, a gente comprava, com um valor especial, a Mega Criativa de 14 litros, gente. 14. Olha o tamanzão. Olha isso. Que é a tampa dela, ó. 14 litros, gente. Ó, aí tem duas alças. Dá pra colocar muita coisa aqui. Dá pra fazer muito pão aqui. Fazer uma festa grande. Servir bastante, gente. Essa daqui tá disponível pra venda. Porque esse tamanho, pra mim, tem cada muito grande, né? Tá disponível pra venda, viu, gente? Tampinha tá aqui. Eu já peguei essa corzinha. Aí vem uma, duas, três, quatro, cinco, tá? Gente, o pedido foi esse. Muito obrigada por assistir, tá? Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.